Oi pessoal, aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é daqueles bolos de joguinhos que tá o nome aqui na descrição do vídeo porque eu não lembro o nome mais, tá? GTA, acho que é isso. Então vamos lá. Gente, eu coloquei nesse bolo um degradê de cinza. Como já ia ter um topper, que ia ser um topper cenário, eu mesmo que fiz, tá? Eu peguei a imagem no Google mesmo. Sempre que você for pesquisar imagem, gente, coloca a imagem em PNG, que saem umas imagens melhores, tá? Então vamos lá. Toda vez que eu fazia, passava uma camada desse chantilly cinza, eu colocava uma gota de corante preto. Tomem muito cuidado com o corante preto, que tem alguns corantes pretos que fica roxo, tá gente? Fica lilás. Roxo não, fica lilás. Então tomem cuidado. O corante que eu usei aí foi da Soft Gel Mix, tá? O Soft Gel da Mix. Ele fica certinho, fica cor preta, tudo certinho, tá bom? Então vocês podem ver, quando eu tô fazendo aí, dá pra você perceber que tem um degradê. Só que o degradê fica bonito mesmo quando você faz a espatulagem. Aí você consegue ver bem perfeitinho. E outra coisa que eu quero falar, eu logo fiz a coloração e já coloquei no bolo, tá? Então essa cor vai dar uma maturada, essa cor vai dar uma escurecida. Então por isso que eu não fiz tão intenso o cinza. Eu não comecei com branco porque eu realmente queria o degradê de cinza. Eu poderia ter começado branco, uma gotinha de corante preto vai ficando mais cinza e cinza, cinza. Só que eu coloquei já logo o cinza mais claro e depois eu fui escurecendo, tá bom? Como vocês podem ver, quando a gente faz o espatulado reto, a gente vê direitinho o degradê, né? Só que agora eu vim com o espatulado. Esse espatulado, gente, é como se fosse uns degrauzinhos, tá bom? Todas as minhas espátulas, gente, eu compro no Mercado Livre, tá? Essa espátula é uma espátula especial que foi feita pra mim, mas tem essa espátula também no Mercado Livre, tá bom? As espátulas lá estão sempre com um preço muito bom, chama Arte Inox, tá? Ela sempre tá com um preço bom, tipo 10 espátulas por 120 reais. Então é um preço super bacana e ok pra espátula. São todas espátulas de inox, tá bom? E, gente, olha que lindo que vai ficando o nosso bolo. Vamos lá. Gente, o meu corante tinha, na bordinha dele, ressecou uns pontinhos de corante, ressecou uns grânulos de corante. E eu não observei. Quando eu coloquei no meu chantilly, eu vi que tinha caído uma bolinha. Eu deveria ter tirado e eu não tirei. O que que acontece? Acabou que em alguns lugares ficaram umas manchinhas. Eu ia tirar e fazer de novo. Porém, eu gostei das manchinhas, gente. Eu gostei que em alguns lugares tinha aqueles manchadinhos mais escurinhos de preto, sabe? Escurinho de, na verdade, de cinza mais escuro. E eu achei que deu um toque legal no nosso bolo, tá bom? Então eu simplesmente fui aí e continuei fazendo o degradê e não o espatulado. E não me importei com esses rajadinhos porque eu realmente tinha gostado dele. Mas se você não gostar, gente, observe quando você for colocar o corante pra ver se não tem nenhum corante, nem uma bolinha do corante que às vezes cristalizou, sabe? Pode acontecer de cristalizar algumas bolinhas do corante, tá bom? Agora eu vou ir limpando aí por todo o meu bolo. Pessoal, o curso já começou, tá? O pessoal tá me chamando no WhatsApp. O curso já está em andamento. Eu posso abrir uma nova turma. Se você quer fazer parte da nova turma, você me avisa. Porque eu só abro turma quando tem interessados, tá? O meu curso não é um curso que você compra ele em uma plataforma ou alguma coisa assim. Não é. É um curso com consultoria, tá bom? Então, se você tem interesse em fazer esse curso, entre em contato no número 31, DDD 31, 99092787, tá? Entre em contato se caso você tem interesse em fazer o curso. Se tiver uma quantidade bacana de pessoas com interesse, eu lanço uma nova turma, tá bom? Mas então, vamos continuar aqui no nosso decoração. Então, gente, eu tava caprichando bastante que eu queria bem lisinha essa parte de cima. E quem disse que eu achei minha folha de acetato? Achei nada. Tive que ir na régua como antigamente. Mas fica certinho. Ficou bem certinho. E aí tá o topper que eu fiz. Gente, se vocês observarem, essa primeira parte, ela ficou curva. Esse era o objetivo, tá? Por que dela ficar curva a parte de cima? Se vocês observarem, a imagem é uma... É uma estrada, né? E aí, você colocando ele curva, parece que ele tinha sensação, quando a gente olhava no bolo, que era tipo uma imagem 3D. Porque realmente a imagem fazia... Eu coloquei ela em curva no bolo. Obviamente, uma coisa bem suave, tá? E, gente, eu adorei a forma que ficou esse bolo. Eu gostei bastante. E olha aí que lindo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bolo. Não esquece de curtir e compartilhar. Se você quiser fazer o curso, entre em contato. Um beijo e até o próximo.